Era um médico idealista, sequioso de fama, que defenderia uma das mais famigeradas intervenções cirúrgicas do século. Ele quis solucionar os problemas da psiquiatria e rapidamente. Penso que o Dr. Freeman e o público acreditavam que aquela operação seria uma cura mágica. Aclamado por alguns como o Anjo da Misericórdia, foi denunciado por outros como monstro da medicina. Era um apóstolo, um cruzado. Estava plenamente convicto da eficácia do que fazia. Para mim, ele era o mais próximo que eu já tinha conhecido de um gênio, mas também era doido varrido. Porque alinhou a medicina dominante com Walter Freeman. A lição que se tira não é que um homem pode escambar, mas sim que a ciência pode escambar. Os médicos eram considerados semideuses vestidos de branco. Eram senhores absolutos e podiam mandar fazer o que quisessem. A lobotomia foi um progresso decisivo da medicina ou um erro monstruoso. Nunca se pode dizer que uma lobotomia tinha corrido bem. Seria como dizer que um acidente de viação tinha corrido bem. Algumas pessoas melhoravam consideravelmente e retomavam uma vida minimamente normal. O meu pai disse que os médicos iam operá-la ao cérebro e que isso lhe retiraria a violência e a tornaria dócil. O que devemos procurar é a ausência de dor, de sofrimento? A pergunta que surge muitas vezes é a que damos valor no ser humano? Human. O Lübuto Mista Amém. Num dia frio de janeiro de 1946, Ellen Unesco, de 29 anos, dona de casa e mãe, chegou ao consultório do Dr. Walter J. Freeman, em Washington. Com ela e a filha, Angeline, de 6 anos. A minha mãe tinha sido sempre um tanto ausente. E você apenas aceitava-me-la assim. Ela era assim. Mas foi piorando. Chegou uma altura em que se sentia tão deprimida que ficava dias seguidos na cama. Lembro-me de ela apontar para o teto e dizer, Vêem aqueles fios? É com eles que me torturam. Depois, tornou-se mais violenta e agressiva. Um dia, tentou asfixiar-me. Acabámos por levá-la ao Dr. Freeman. Esta manhã, examinei Ellen Unesco. Tem ideias suicidas. Tornou-se mais ruidosa e gritava que estava muito cansada. Decidi que era inacessível e que necessitava de tratamento imediato. Quando entrámos no consultório, vimos que uma das paredes era uma janela que deixava entrar muita luz do sol. Era um consultório cheio de luz e acolhedor. O Dr. Freeman entrou. Parecia simpático e muito meigo. Senti que tudo correria bem. Freeman levou Ellen para um compartimento nas traseiras e fechou a porta. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido lá dentro, mas ela tinha mudado radicalmente, para melhor, depois de ser vista por ele. Não tornou a falar de suicídio. Ellen Unesco foi a primeira paciente a submeter-se a uma operação que o Dr. Freeman tinha aperfeiçoado poucas semanas antes, e a que chamava lobotomia transorbital. Numa lobotomia transorbital, Freeman usava primeiro a máquina de choques eletroconvulsivos para provocar inconsciência no paciente. Pouco antes de ele acionar o comutador, rezávamos e íamos dar uma pequena volta. A seguir, o paciente entrava num período de alguns minutos relativamente curto de inconsciência. Freeman levantava cada pálpebra, introduzia o picador de gelo e, com um martelo, fazia-o penetrar no cérebro. Movia-o de um lado para o outro, o que cortava os lobos frontais e retirava-o. Quando o paciente voltava a si, recebia óculos escuros para esconder os olhos negros. Sentia que ele me tinha feito uma grande dádiva ao devolver-me à minha mãe. Deu-nos esperança em que tudo iria melhorar. E tudo melhorou. 22 anos antes, em 1924, o neurologista Walter Freeman tinha chegado ao Hospital de St. Elizabeth, de Washington, um dos maiores do país para doentes mentais. Com 28 anos, Freeman era o mais jovem diretor de laboratório da história do St. Elizabeth, mas tinha-se-lhe deparado uma instituição em crise. Como muitos outros hospitais do Estado, o St. Elizabeth estava em declínio havia vários anos. Tinha-se tornado uma lixeira de pacientes que sofriam de depressão agitada, demência e psicose. Naquela época, nitidamente ninguém era internado de livre vontade num hospital para doentes mentais. Não havia alternativa. Não havia tratamento porque ninguém poderia fazer nada. Um hospital assim era um armazém de pessoas que a sociedade queria esquecer. Havia uma população enorme de pacientes que sujavam as paredes com excrementos, que rasgavam o vestuário, que se sentavam no chão com um ar confuso, dia após dia. Perguntamos-nos como podia alguém viver assim, como se podia obrigar alguém a viver assim. Depois de percorrer as vastas enfermarias com pacientes do Hospital St. Elizabeth, Freeman escreveu que tinha sentido uma estranha mistura de medo, repugnância e vergonha. Sentiu-se repugnado, quase teve náuseas com o que viu. Cinco mil pessoas a viver sem destino. E penso que quisesse logo tentar ajudá-las de algum modo. Viu a natureza da doença como algo que exigia, não piedade, mas sim, uma solução. Ele quis solucionar os problemas da psiquiatria e rapidamente. Como a maioria dos neurologistas, Freeman estava convicto de que a causa das doenças mentais eram defeitos físicos do cérebro. Cientistas já tinham provado que o cérebro era constituído por zonas distintas e que cada uma controlava diferentes reações físicas, comportamentais e emocionais. Porém, ainda não tinham encontrado a origem das doenças mentais e estavam quase totalmente desarmados para tratá-las. Tentavam tratar os sintomas, não podiam tratar todos. Se uma pessoa estivesse à beira do suicídio, só podiam esperar que ela recuperasse espontaneamente da melancolia. Um episódio de melancolia podia durar sete ou oito meses, que seriam sete ou oito meses de inferno. Na década de 30, investigadores começaram a experimentar algumas chamadas terapias de choque, concebidas para reparar o circuito do cérebro doente. Alguns pacientes eram levados até ao limiar da morte, com uma dose excessiva e intencional da hormona insulina. Outros recebiam metrazol, que disputava convulsões tão violentas que era frequente causarem fratura de vértebras. Os pacientes perguntavam, doutor, por que me tortura? Vai matar-me? E suplicavam que não lhes fizesse mais aquilo. Porém, depois de operados, eram menos ruidosos e mais comedidos. E depois de voltarem para as enfermarias, era frequente estarem algum tempo sem serem incómodos. Muitas vezes, essas terapias de choque atuavam segundo os padrões que eles seguiam naquela época para operar. Não curavam a doença. Não faziam o doente melhorar totalmente, mas reduziam alguns dos sintomas. Sim, as terapias de choque possibilitavam isso, mas com um preço. Para Freeman, as terapias de choque provavam que as doenças mentais provinham de um defeito alguros no cérebro. E ele quis ser quem tinha feito a descoberta. Descendente de uma destacada família médica de Filadélfia, Walter Freeman tinha sempre sentido que estava fadado para ser alguém importante. O avô, William Kinn, tinha sido durante algum tempo o mais famoso cirurgião da América. O primeiro a conseguir remover um temor cerebral de um paciente vivo. Kinn era um artista que gostava muito de realizar as suas complexas operações perante um público numeroso e admirativo. Era daqueles homens com uma energia e um entusiasmo sem limites. Um pioneiro da cirurgia cerebral que tinha sido presidente da American Medical Association. Quando era jovem, o meu pai estava determinado para ter tanto êxito quanto o avô. Depois de formar-se na Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia em 1920, Freeman casou com o economista Marjorie Franklin. O casal mudou-se para Washington, onde teve quatro filhos em quatro anos. Porém, Freeman estava cada vez mais obcecado em encontrar um tratamento eficaz para as doenças mentais. Como queria ser uma grande figura da medicina americana, estava convicto de que tinha nascido para ser grandioso na medicina e buscava desesperadamente um caminho para alcançar a grandiosidade. Deixando para trás a família que crescia, Freeman passou muitos dias e muitas noites na morgue da cave do Hospital St. Elizabeth, a medir e a fotografar o cérebro de pacientes mentais. Estava esperançado em que, autopsiando o cérebro de pacientes falecidos, veria a lesão física causadora da doença e em que poderia, assim, fazer uma intervenção cirúrgica eficaz. Mas, apesar dos seus esforços, Freeman não chegou a nenhuma conclusão. Em todos os cérebros, cadáveres, nervos e sangue que analisou, ele não achou nada que distinguisse os doentes mentais graves das outras pessoas. Reconheci que não tinha feito nada de importante, recordou Freeman, quer para explicar as perturbações mentais, quer para tratá-las. Queria deixar uma marca, era impolido pela ambição, mas tinha chegado a um ponto em que estava desiludido. A sua pesquisa não tinha produzido resultados. Então, na primavera de 1936, Freeman fez uma descoberta que mudaria tudo. Quando o seu trabalho parecia ter chegado a um beco sem saída, ele leu um monógrafo obscuro escrito por um neurologista português chamado Egas Muniz. Egas Muniz descrevia em promenor os resultados de uma nova operação radical que tinha efetuado num grupo de 20 doentes mentais. Afirmava que retirando pequenos pedaços aos cérebros tinha sido possível libertar um terço destes doentes dos seus sintomas. Muniz nunca apresentou uma boa teoria para os bons resultados daquela operação. Como só tinha uma noção tosca de que as pessoas com uma doença mental eram um tanto obcecadas, dizia que tinham ideias fixas e que essas ideias fixas talvez se previassem dos lobos frontais. Havia anos que os investigadores que procuravam as origens das doenças mentais suspeitavam dos lobos frontais que, quando feridos em acidentes ou em combate, tinham tornado as pessoas mais calmas e menos dadas à ansiedade ou à depressão. Era claro que os lobos frontais podiam ser danificados e que os pacientes não morreriam, mas mudariam. A pergunta era o que pensar dessas mudanças? Antes de Egas Muniz, poucos tinham pensado em alterar cirurgicamente os lobos frontais. Para quase toda a medicina dominante era uma ideia abominável. Mas para Walter Freeman não era. Freeman ficou contentíssimo. Pensou, talvez esteja aqui a solução. Em pensamento, viu o futuro. Não só do tratamento dos doentes mentais, mas também dele próprio. Ao querer ser o primeiro neurologista dos Estados Unidos a tentar a Operação de Egas Muniz, Freeman enfrentava poucos obstáculos. Nem o governo, nem a classe médica, nem os próprios pacientes se atravessariam no seu caminho. Os pacientes aceitavam os tratamentos sem criticar. Por exemplo, naquela época nem se pensava em assinar autorizações. A ideia de consentimento informado não existia. Os médicos eram reis e senhores e faziam o que quisessem. Como também não tinha uma licença para fazer cirurgia, Freeman contratou um jovem neurocirurgião chamado James Watts. Em poucos meses, ambos estavam prontos para tentar a sua primeira operação num paciente vivo. Escolheram Alice Hammett, de 63 anos, que havia muito tempo que sofria de insónia, ansiedade e depressão. O marido tinha ficado cada vez mais preocupado com ela e levou-a ao Dr. Freeman. Ela já estava perto de ser internada, mas Freeman, como procurava um paciente com sintomas semelhantes aos comunistas, tinha operado com êxito. Viu na Sra. Hammett essa possibilidade? Num dia de setembro de 1936, Freeman e Watts prepararam a Hammett para ser operada. Lembro-me de ver a paciente na mesa de operações. Tudo já tinha sido desinfetado. O Dr. Watts fez uma incisão no lado da cabeça, abriu uns buracos e introduziu um instrumento parecido com uma espátula com cerca de meio centímetro de largura. O Dr. Freeman sentado num banco a uns dois metros de distância dava instruções. Ao dirigir cada gesto de Watts, Freeman levou mais longe a operação de Egas Muniz. Em vez de retirar pequenos pedaços do cérebro como Muniz tinha feito, disse a Watts que cortasse os feixes de nervos que ligavam os lobos frontais ao tálamo, uma pequena estrutura nas profundezas do cérebro. Estava convicto de que o tálamo era a origem das emoções humanas, e de que os sintomas considerados sinais de doença mental, as alucinações, as sensações de depressão, os sentimentos suicidas, a ansiedade, tudo isso, resultavam de impulsos emocionais muito fortes que saíam do tálamo para os lobos frontais. Se conseguissem cortar essas ligações, esses padrões de pensamento patológico, talvez os pacientes tornassem a ter uma reação mais sã ao que os rodeava. Quatro horas depois, Alice Amet, a primeira paciente dos Estados Unidos a ser submetida a uma lobotomia, abriu os olhos. O seu rosto tinha uma expressão plácida, fez notar Freeman, e ao início da noite ela estava bem desperta, sem manifestar ansiedade nem apreensão. Entusiasmados com o resultado, Freeman e Watts começaram a fazer mais lobotomias em pacientes do consultório particular de Freeman. Freeman e Watts fizeram mais seis ou sete operações e referiram bons resultados. Porém, três ou quatro meses depois, os pacientes tiveram recaídas, o que parecia ser uma cura ou um alívio significativo dos sintomas mas parecia desaparecer. Assim, foram submetidos a segunda operação e alguns até a terceira. Ao perceberem que tinham de refinar a operação, Freeman e Watts começaram a operar pacientes conscientes e guiavam-se pelas suas reações. Por vezes, Freeman pedia-lhes que fizessem tarefas mentais enquanto eram lobotimizados, como contar de sempre atrás, dizer os nomes dos presidentes ou cantar e, por vezes, até lhes pedia nada sensatamente que dissessem a oração a Deus. Depois de ter operado uma dúzia de pacientes, Freeman estava pronto para declarar a lobotomia como sendo um êxito. Mas teve de reconhecer que até os pacientes com os resultados mais favoráveis apresentavam efeitos secundários perturbantes. Para Freeman, o êxito era os pacientes já não se mostrarem agitados. Isto significava não que estivessem curados, mas que podiam ter alta do sanatório, embora fossem incapazes de ter uma vida social normal. Geralmente, ficavam desmotivados e sem energia e era para sempre. Depois da lobotomia, comportavam-se muito como crianças. Tinham de aprender de novo a servir-se da sanita e a caminhar. Muitos dos pacientes lobotimizados eram inibidos e tinham problemas de sobrealimentação. Portanto, não eram como antes da operação. Este é o pai de 19. Aqui ele é mostrado o dia antes da lobotomia. O meu pai estava bem consciente não só dos efeitos secundários, mas também do que esperava aquelas pessoas e da descida até à loucura e então ajudava-as. queria impedir essa marcha de desintegração. Com a carga de pacientes a aumentar, Freeman e Watts foram a uma conferência médica em Baltimore para anunciar os resultados da nova operação. Freeman levantou-se para anunciar que tinham uma nova cura para as doenças mentais. Foi um momento carregado de tensão. Da assistência vieram interjeções de raiva, perguntas e até tentativas para fazê-lo calar-se. Alguns ficaram pasmados por ele ter tentado tal coisa, outros indignados por ele realizar uma operação nunca ensaiada. Freeman pediu tempo à assistência. Argumentou que demoraria meses, talvez anos, a avaliar bem os progressos dos pacientes lobotomizados. Entretanto, prometeu, a lobotomia continuaria a ser uma operação de último recurso. Mas Freeman sabia que não importaria que outros médicos se lhe opusessem. Essa desaprovação nunca chegaria aos ouvidos do mundo exterior. Como naquela época se considerava que era falta de ética criticar publicamente outro médico, ninguém escreveu artigos a criticá-lo. As pessoas talvez falassem entre si, talvez até lhe fizessem perguntas em reuniões, mas não escreveu nada que o impedisse de continuar o seu trabalho. Consciente do poder das relações públicas, Freeman fez um corte agressivo à imprensa. Em pouco tempo tinha críticas ótimas nas publicações mais importantes. O The Washington Star chamou a lobotomia uma das maiores inovações cirúrgicas daquela geração. O The New York Times chamou-lhe a operação cirúrgica à alma e declarou-a um acontecimento que ficaria na história. Pensamos na ciência como sendo um processo discreto, em que as descobertas são apresentadas nos boletins médicos e analisadas pelos outros cientistas. Freeman contornou este processo, pois sabia que enfrentaria muita oposição e apoiou-se na imprensa desde o início. A imprensa, como sabia que uma operação cirúrgica milagrosa faria vender muitos jornais, noticiou logo que aquela podia não danificar o cérebro, mas sim tirar a loucura do cérebro e que iria progredir. Em 1941, Freeman recebeu uma chamada inesperada. Joseph P. Kennedy, o abastado embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, estava preocupado com a filha mais velha, Rosemary. Lentamente, desde a nascença, que tinha começado a comportar-se de forma imprevisível, com excessos de raiva e fugas do convento onde vivia. Estava preocupado com o comportamento de Rosemary. Receava que ela engravidasse ou contraísse uma doença venérea que prejudicasse a família e a carreira política dos irmãos. Joseph Kennedy procurou o melhor conselho médico da zona de New England e foi aconselhado a someter-te a uma lobotomia. Em setembro, com 23 anos, Rosemary Kennedy foi o 76º paciente de lobotomia de Freeman. O resultado foi desastroso. Antes da operação, Miss Kennedy conseguia viver com alguma independência, mas depois ficou gravemente incapacitada e teve de ficar quase totalmente ao cuidado de alguém até ao fim dos seus dias. mas Walter Freeman nem vacilou. Uma característica dos entusiastas, e Walter Freeman era um, sem dúvida, é superarem tudo o que vá contra o seu entusiasmo. concentram-se no que para eles indica que estão no caminho certo. Assim, Freeman nunca fazia caso das suas intervenções cirúrgicas mal-sucedidas. as causativas das suas intervenções com o fim da Segunda Guerra Mundial, veteranos traumatizados regressaram e em pouco tempo sobrecarregaram hospitais estaduais já superlotados. Em 1946, a revista Life publicou Bedlam, um artigo denunciador de dois hospitais estaduais, o Byberry, da Pensilvânia, e o Cleveland State do Ohio. Para um país abalado com as recentes revelações das atrocidades nazis, estas imagens eram profundamente perturbantes. Subitamente, a América viu aquelas fotografias que pareciam tiradas em campos de concentração. Viam-se pessoas nuas ao longo das paredes, amarradas a bancos. Ao ver aquela situação vergonhosa, o país disse temos de fazer alguma coisa. Para Freeman, a crise nos hospitais mentais estaduais fazia lembrar as cenas de sofrimento que tinha visto anos e anos no Hospital Santa Elizabeth. Mas agora ele sentia que tinha um tratamento para pôr fim àquele sofrimento e consolidar a sua reputação. Porém, antes de poder ser aplicada em grande escala, a lobotomia tinha de ser radicalmente simplificada. Era dispendiosa, exigia os serviços de um neurocirurgião e de um anestesista e uma sala de operações e aquelas instituições, embora se chamassem hospitais, não dispunham dessas coisas. Ele não citava de uma versão da operação que pudesse ser como uma lobotomia fabricada em série. Após meses de tentativas e erros, Freeman convenceu-se de que tinha encontrado um caminho mais simples até ao cérebro. Cada olho está na sua cavidade orbital. Estou a pôr os dedos no cimo ósseo da cavidade orbital. Se atravessarmos este cimo, alcançaremos o lobo pré-frontal. Na nossa casa em Connecticut Avenue não tínhamos frigorífico, tínhamos marca congeladora. Os primeiros picadores de gelo saíram da gaveta da cozinha e resultaram muito bem. como um charme. Voltando agora para a operação em si, muito pequena preparação é necessário para a lobotomia transórbita. O instrumento era introduzido por cima do globo ocular, no plano do nariz. Sentia-se quando tocava no cimo da órbita. Então, com uma pancada de um martelo, fazia-se atravessar o osso. Desse modo, ele alcançava a zona pré-frontal e movia o instrumento para cá e para lá como um limpa-vidro. Já não me lembro bem como era. Fazia-se assim depois puxava-se como um saco a rolhas e ouvia-se um estalo. Voltava-se à posição inicial, colocava-se um pedaço de gás em cima do olho e retirava-se e retirava-se o instrumento. Demorava apenas três ou quatro minutos. Um dia, em março de 1946, o cirurgião James Watts viu Freeman a realizar a nova operação no consultório que ambos tinham. Ele viu o colega Freeman junto de um paciente. Dos olhos saiam-lhe picadores de gelo. ao ver Watts entrar, Freeman disse-lhe descontraídamente, Jim, seguras aqui os picadores de gelo para eu tirar uma fotografia? doutor Watts não disse nada. Deu uma meia volta e saiu do gabinete. Para ele, penetrar no cérebro era uma operação cirúrgica melindrosa que devia ser realizada numa sala de operações por um cirurgião e nunca de modo leviano. No dia seguinte, o doutor Watts e o doutor Freeman já não partilhavam aquele consultório. Freeman não parava. Estava convicto de que aquela operação podia ser realizada muito facilmente por qualquer pessoa. Como ele dizia, qualquer tolo, até um psiquiatra de hospital, a aprenderia numa tarde. Ansioso por ensinar a sua técnica a outros, Freeman foi a todos os hospitais traduais do país em meados da década de 1940. Era típico de Freeman chegar com um grande aparato e a seguir, frequentemente rodeado pela imprensa e por fotógrafos, realizava as operações por vezes uma após outra. Tinha uma necessidade perversa de chocar as pessoas. Por vezes usava um martelo de carpinteiro em vez de algo semelhante a um instrumento cirúrgico. Como se aborrecia a trabalhar só com a mão direita, em plena operação mudava e passava a trabalhar com a mão esquerda. sabe-se que mencionava orgulhosamente no seu diário colegas que desmaiavam ou vomitavam enquanto ele operava. Quando entrei pela primeira vez naquela sala e vi aquilo, quis fugir. Não quis lá ficar. Para os meus 18 anos, não fazia sentido ver cravar no crânio de alguém o que me parecia ser um prego. Não fazia sentido. Mas para centenas de médicos e administradores de sanatórios, a nova operação de Freeman era uma dádiva do céu. Um médico disse senti que estávamos perante um dos grandes margos da medicina moderna. Poucas vezes me senti mais arrebatado. Freeman tinha conseguido criar um novo tipo de lobotomia que era portátil, rápida, barata e fácil. e dispensava em treinamento. Fazia 25 lobotomias transorbitais por dia. Tinha treinado um psiquiatra de Husk, no Texas, que num dia fez 75 lobotomias. Uma vez, a filha Lauren chamou-lhe o Henry Ford da lobotomia e ele gostou muito. Graças a Freeman, o número de lobotomias realizadas anualmente subiu de 150 em 1945 para mais de 5.000 em 1949. Apesar de se conhecerem os efeitos secundários da operação, parecia haver uma provisão infindável de pacientes dispostos a fazê-la. Naquela época, os médicos, os pacientes e os familiares destes estavam interessados em beneficiar-se mutuamente. Tinham de fazê-lo, porque a alternativa de ficar 30 ou 40 anos num hospital não era aceitável. Se fosse a nossa mãe e tivéssemos de escolher entre vê-la aterrorizada, que era o estado em que eles estavam sempre, e vê-la mais calma, ainda que um tanto diferente do que era, talvez escolhêssemos a segunda alternativa. Lembro-me de quando fui ao Pilgrim State. Ao chegar ao relevado, olhei para o último piso e vi barras nas janelas. Perguntei ao meu pai porque estava a minha mãe na cadeia. Ele respondeu-me que ela não estava na cadeia, mas no hospital, e que os médicos iam fazê-la melhorar. Em finais da década de 40 do século passado, Beulah Jones, uma jovem mãe de Long Island, começou a ouvir vozes e a afirmar que era a rainha perdida da Escócia. O marido, Herbert, entronou-a no hospital Pilgrim State, onde o seu comportamento se tornou rebelde. Os médicos aconselharam uma lobotomia. Herbert concordou. Um dia, ele mandou-nos sentar e disse-nos que ela ia ser submetida a uma lobotomia. Tinha falado com os médicos que lhe tinham dito que era a melhor solução. Ele tinha concordado porque estava desesperado e já não sabia o que fazer. A operação de Beulah foi uma de 12 lobotomias realizadas nesse dia no Pilgrim State. Meu pai disse que os médicos iam operá-la ao cérebro e que isso lhe tiraria a violência e a tornaria mais dócil. do que me lembro é que a única mudança do comportamento dela foi a perda do intelecto superior. Deixou de saber ler. Mal conseguia escrever. E perdeu a memória de longo prazo. Lembro-me como se fosse agora. observaram a minha avó durante cerca de seis meses. Depois da operação ela continuou a ter manias. Logo que apuraram que a lobotomia não tinha resultado mandaram-na para uma enfermaria conhecida por receber os casos sem tratamento e ninguém mais se incomodou com ela. Estes fracassos passaram quase despercebidos. No fim da década a lobotomia tinha sido aceita pela medicina dominante. Faziam-se lobotomias nos hospitais Johns Hopkins e Mass General na Clínica Mayo e noutras instituições médicas de elite. E em 1949 a lobotomia teve o maior apoio quando Egas Muniz recebeu o Prémio Nobel. Era a medicina dominante a dizer isto é ótimo é um progresso incrível. Creio que foi a revista Mental Hygiene News que adotou como logotipo uma luz a brilhar na escuridão. Essa luz era a lobotomia e a escuridão era o passado. Portanto, se perguntarmos como podia esse monstro andar por aí a mostrar essa operação à medicina dos sanatórios a verdade é que ele não era um monstro levava essa luz a sítios que tinham sido denunciados como antros de horror. lembro-me de uma tarde de sábado em que um homem com uma machadinha se barricou no quarto e queria matar a mulher. Alguém se lembrou de que o Dr. Freeman era o psiquiatra desse homem e telefonaram para a casa dele. ele vestiu-se e foi lá. Bateu na porta do quarto e disse é o Dr. Freeman John saia daí. Disse aos polícias presentes que o segurassem e fez-lhe uma lobotomia transorbital bilateral. Nos seus primórdios Freeman tinha chamado à lobotomia uma operação de último recurso. No início da década de 50 era uma operação que realizava em qualquer altura e qualquer local. Freeman podia ir a um hospital de doentes mentais mandar reunir e deitar em camas seguidos os pacientes com psicoses crónicas e operar um após outro. Nem se pensava em pedir permissão aos pacientes ou familiares nem em consultar o pessoal da enfermagem. Ele era literalmente um pequeno Deus. No hospital Cherokee State no Iowa três dos pacientes de Freeman morreram na mesa de operações. Um deles depois de o picador de gelo resvalar enquanto Freeman tirava uma fotografia. Sem parar ele pegou nos instrumentos e saiu para a demonstração seguinte. Não pretendia atirar areia para os olhos de ninguém. Era um apóstolo. Um cruzado. Estava convicto da eficácia do que fazia. Cada vez mais a cruzada de Freeman visava os doentes mentais mais pobres e vulneráveis. Abandonados pela família e a viver havia vários anos na tutela do Estado. em 1952 Freeman iniciou aquilo a que chamou o seu projeto de lobotomias para o Estado da Virgínia Ocidental. Num período de 30 dias num dos estados mais pobres do país operou 238 pacientes uma média de quase 8 por dia. Uma das paragens preferidas de Freeman na Virgínia Ocidental era a pequena cidade de Laken onde ficava o Hospital dos Doentes Mentais de Cor. O orçamento e as provisões eram muito problemáticos. Não havia toalhas nem roupa para os pacientes e não tínhamos lençóis para todos. Os pobres são os que acabam na maioria das instituições mentais. Quem pode pagar outro tipo de tratamento não vai para lá. Como não podia pagar os seus pacientes internados a Virgínia Ocidental ameaçava encerrar o Hospital de Laken e outros do mesmo tipo. Mas o Dr. Freeman propunha uma solução acessível. A lupotomia prometia permite-lhes irem para casa. Com isso ele deu um passo em falso numa altura em que estava em muito boa posição para aliviar a aflição mental dos doentes e aliviar o estado de carga financeira e médica. Penso mesmo que foi um passo maldado. Penso que o Dr. Freeman e o público acreditavam que aquilo seria uma cura mágica. Porém, quando se dispara no escuro, não se sabe no que se vai acertar. Despara-se e espera-se que tudo corra bem. Em meados da década de 1950 começaram a aparecer nos boletins médicos os primeiros estudos clínicos de longo prazo à lobotomia. A comunidade médica já podia avaliar o verdadeiro impacto da lobotomia. Algumas pessoas não podiam sair das instituições e viviam num estado quase vegetativo. Outras iam para casa mas comportavam-se como crianças. Só umas poucas tinham empregos mas como era frequente não se sentirem motivadas para trabalhar após 10 ou 12 anos assim começava a ser difícil justificar a operação como sendo milagrosa perante os seus resultados a longo prazo. Muitos dos que tinham apoiado a lobotomia começaram a repudiá-la. A American Medical Association referiu que era inimaginável uma operação que destruía o cérebro poder reconduzir um paciente ao estado normal. A lobotomia como afirmou um seu ex-defensor não era mais subtil do que um tiro na cabeça. Os psicoanalistas freudianos foram particularmente viamentas ao condenarem a lobotomia como um ataque brutal ao cérebro. Mas Walter Freeman tinha pouca paciência para quem o criticava. Os psicoanalistas não aceitavam pacientes esquizofrénicos. Não podiam ter sessões de conversa com quem pensava que ouvia vozes sair da sanita. Assim, se alguém quisesse criticar Freeman numa reunião perguntava-lhe o que podia fazer por esses doentes pois esse alguém não podia fazer nada. Não faziam a mais pequena ideia da aflição de uma doença mental. Ele procurava curar esses doentes e a possibilidade de eles se tornarem, digamos, nos desmazelados gordos. Era um pequeno preço a pagar por serem aliviados da intensa angústia mental. ele fazia notar muitas vezes que a taxa de suicídios era alta entre os doentes que não suportavam esse sofrimento mental e que ele estava a ajudá-los. Muitos dos pacientes de Freeman e os seus familiares sentiam que tinham sido ajudados. Uma vez, durante um discurso perante uma assistência de psiquiatras, Freeman foi interrompido. tirou debaixo do pódio um caixote com mais de 500 cartões de boas festas que tinha recebido naquele Natal e despejou-o em cima da mesa e perguntou quantos cartões de boas festas receberam dos vossos pacientes? De certo se lembra do que a minha mulher passou. Ela nunca recuperará inteiramente. Mas se não tivesse sido operada por si, talvez não estivesse em condições de apreciar a vida como aprecia atualmente. Quero dizer-lhe, Dr. Freeman, que o meu irmão Abe continua comigo, feliz e despreocupado com uma criança. Que Deus o abençoe e aos seus por ter-se interessado por mim e pelo meu irmão. Se concordamos em deixar fazer esta operação a alguém que nos é querido, queremos acreditar que decidimos o melhor para esse alguém e penso que nos gostaria muito viver a pensar que tínhamos causado danos permanentes e não a cura a alguém de quem gostássemos. A questão de se a lobotomia era uma terapia valiosa ou um traveste e médico não poderia ser resolvida só pela ciência. O que devemos procurar é a ausência de dor, a ausência de sofrimento, a ausência de preocupação. A ausência de ansiedade é uma coisa boa ou a ansiedade é o que nos faz humanos? Eis o âmago da questão. A que damos valor na mente humana? Ele tinha decidido não dar valor a certas coisas, mas isto fez surgir muitas vezes a pergunta a que damos valor no ser humano? O destino da lobotomia acabaria por ser decidido por um comprimido. Em 1954, um novo fármaco chamado Thorazine começou a impor-se nos hospitais mentais de cada estado. Inicialmente, o Thorazine foi posto à venda como uma lobotomia química. Isto foi visto como um argumento a seu favor que dava a entender que aquele fármaco fazia o mesmo que a lobotomia, mas sem os riscos da cirurgia. Com uma alternativa viável ao seu alcance, a comunidade médica ficou decisivamente contra a lobotomia. Havia pessoas a manifestar-se contra aquela atrocidade em encontros de neurocirurgiões e a dizer que ninguém devia ser operado ao cérebro pelas ideias ou pensamentos ou comportamentos que evidenciasse. De um dia para o outro, as oportunidades de Freeman para realizar lobotomias começaram a desaparecer. O seu gabinete na Universidade de George Washington foi fechado. Os seus compromissos de ensino foram cancelados e perdeu o direito a exercer medicina no Hospital de Washington. Penso que, naquela altura, Freeman não podia abdicar da lobotomia, pois se o fizesse, abdicaria de ser Walter Freeman. Ele tinha-se em grande conta como o lobotomista, como o homem que podia devolver a vida aos pacientes. pôr isso de lado, quaisquer que fossem os argumentos a favor, era demais para ele. Freeman decidiu mudar-se para Los Altos, na Califórnia, para ressuscitar a sua carreira. Longe da ordem médica estabelecida que o reprovava na Costa Leste, podia tentar levar a lobotomia a novas categorias de pacientes. Se em meados da década de 50 as donas de casa considerassem a sua existência demasiado deprimente, bem, Freeman tinha uma solução para elas serem felizes todos os dias. Se algumas crianças se portassem mal devido ao que atualmente é chamado perturbação de hiperatividade, bem, talvez necessitassem de uma lobotomia. Howard Dully tinha 12 anos quando foi levado ao famoso médico. A madrasta disse a Freeman que Howard se tinha tornado insolente e que por vezes era violento em casa. O meu problema era sentir que ela tentava substituir a minha mãe ou que me ofendia. A minha reação era natural para uma criança cuja mãe tinha morrido. A única forma de mostrar o meu ressentimento era portar-me mal. A madrasta de Howard foi ao consultório de Freeman quase uma dúzia de vezes para se avaliar o estado do enteado. Freeman escreveu resumos destas sessões. 26 de outubro de 1960 o Howard esquiva-se a falar do que acontece em casa. O Howard parece ter pouco controlo muscular. Tem objeções a ir para a cama mas dorme bem. Devaneia muito. Acende a luz do quarto quando faz sol. Detestava lavar-se. Veste uma camisola grossa nos dias mais quentes e sai sem camisola interior nos dias mais frios. Penso que seria uma pena confiar o Howard de alguém. Expliquei à senhora Dully que o Howard era inabordável através da psicoterapia e que a família devia pensar na possibilidade de alterar a personalidade do Howard com uma lobotomia transorbital. A senhora Dully disse que isto teria de ser decidido pelo marido e que eu teria de falar com ele para convencê-lo. Dez semanas depois Walter Freeman fez uma lobotomia a Howard Dully. Eu não sabia que ia ser submetido a uma lobotomia e só soube três semanas depois de ser operado. Foi Freeman que me disse. Não quis saber mais porque receava que houvesse um motivo para merecer aquilo. Era disso que tinha medo. Não sabia que mal tinha feito para merecer aquilo. Ao todo Freeman fez uma lobotomia a 19 crianças com menos de 18 anos entre elas uma com quatro. Senti sempre que alguma coisa me tinha sido retirada que me faltava algo pois a minha vida nunca correu bem. Nem todo o meu discernimento é bom. Não tenho a energia das pessoas normais. E quase toda a minha vida tive dificuldades em tudo o que fiz. Trabalho, relações, dinheiro. Desperdicei a vida toda nisto. A vida toda. Em 1967, o Dr. Freeman tinha realizado mais de 2.900 lobotomias. Em fevereiro, no Hospital Herrick Memorial de Berkeley, fez a última quando um paciente morreu de hemorragia cerebral. Freeman foi despojado dos privilégios hospitalares e pouco tempo depois deixou de exercer medicina. Eu ouvi dizer várias coisas acerca de ele se ter tornado um monstro. Nem acreditei em algumas coisas que ouvi dizer que ele tinha feito. Mas penso que ele quis mesmo ajudar numa época em que a única coisa que se fazia àquelas pessoas era quase prendê-las. Comecei por pensar que ele devia ser um monstro ou um criminoso dado tudo o que tinha feito. Depois, passei a considerar Walter Freeman mais como uma figura trágica, incapaz de ver as consequências não tanto da lobotomia, mas dos seus defeitos e fracassos. penso que aquele excesso, aquela falta de discernimento e aquela ambição pessoal desmesurada o deixaram mal visto e isso continua a afligir-me. Nos seus últimos anos de vida, Walter Freeman iniciou mais uma viagem. Começou a percorrer obsessivamente o país todo em busca dos seus antigos pacientes, numa tentativa de falar com eles para provar ao mundo que a lobotomia não tinha sido o que cada vez mais era visto como uma grande catástrofe médica. penso que Walter Freeman quis sentir-se bem com o que tinha feito e que tinha esperança em encontrar a redenção no que lhe dissessem. Não é curioso que Walter Freeman procurasse tratamento nos pacientes que tinha tratado? Walter Freeman morreu em 31 de maio de 1972. A lobotomia, numa forma modificada, continua a ser praticada em casos raros da doença obsessiva compulsiva em hospitais de todo o mundo. Versão portuguesa via satélite. Via satélite. Amém. Amém.